Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos internautas que acompanham os canais do Outras Palavras e o Outras Saúde, nossos trabalhos jornalísticos que nós agora apresentamos no YouTube. Eu sou o Gabriel, apresento mais uma edição do Pulso e recebo Juliana Carricondi Frippi, que é médica especialista em medicina intensiva e cuidados paliativos, com mestrado em internação domiciliar e cuidados paliativos para pacientes oncológicos em Pelotas, Rio Grande do Sul. Também é membro da Frente de Cuidados Paliativos do Brasil e diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. É muito bem-vinda, Julieta, muito obrigado pela sua presença. Olá, satisfação estar aqui no programa e dizer que nós estamos agora com muita energia para poder materializar e potencializar os cuidados paliativos no SUS. Tá legal. Nós somos o Projeto Outra Saúde e o Pulso é um programa de entrevistas no YouTube do Outra Saúde. Somos parte do projeto jornalístico do Outras Palavras e você pode se inscrever no nosso canal e também apoiar o nosso trabalho independente em apoia.se barra Outras Palavras. Eu vou começar aqui o primeiro bloco do nosso programa, gravado nesta quinta-feira, 25 de maio de 2023, no qual falaremos sobre cuidados paliativos, uma área em crescimento no Brasil, que a Julieta vai poder explicar melhor para todos vocês. E eu vou começar pela parte mais ativista da nossa convidada, que faz parte da Frente de Cuidados Paliativos do Brasil. E eu gostaria de perguntar para ela como se formou essa frente e quais são os seus objetivos gerais. Então, na verdade, a Frente Paliativistas oficialmente foi criada agora no início de 2023, mas os paliativistas do Brasil já fazem movimentos com o objetivo de se integrarem a essa pauta e de, de alguma forma, impulsionar um processo mais grandioso em termos de coletividade para que a gente possa sensibilizar não só a sociedade, ao qual nós fazemos parte, mas também os gestores e o próprio parlamento sobre a importância dessa pauta. Então, digamos, o incentivo para a criação dessa frente agora foi justamente a Conferência Nacional da Saúde, que as Conferências Nacionais de Saúde ocorrem a cada quatro anos. Então, agora nós estamos vivendo a 17ª Conferência Nacional da Saúde, chamada pelo Controle Social, chamada pelo Conselho Nacional da Saúde, e nós estamos nos engajando e participando efetivamente em todo o Brasil das conferências, porque a Conferência Nacional da Saúde tem duas modalidades. A modalidade que a gente chama ascendente, ou seja, começa a discussão no próprio município, nos municípios desde pequeno até grande porte, trazendo as peculiaridades de cada município para discutir propostas para a saúde pública em geral. Então, nós nos engajamos e participamos, inclusive, de pré-conferências, porque as propostas são levadas a partir das conferências. Então, nós começamos a articular essa frente paliativista, criamos uma proposta unânime, uma diretriz, que visa a criação da política, e criamos, inclusive, uma identidade visual, com uma logomarca, incluindo a cor da camisa, que é uma camisa laranja, para chamar a atenção, a frase, cuidar os paliativos políticas públicas já, e a logomarca, que é um formato de uma borboleta com o mapa do Brasil no centro. Então, a partir desse roteiro, onde todo mundo adotou a mesma identidade visual, a mesma proposta, nós começamos a trabalhar fortemente, foi como se fosse um avalanche, a gente tem chamado isso de avalanche paliativista também, porque, rapidamente, mais de mil pessoas já se engajaram, o Brasil inteiro, diretamente, inclusive, num grupo de WhatsApp, que é onde a gente mobiliza bastante coisa, e começou a participação nas conferências. Então, as conferências municipais ocorreram em maior volume em fevereiro e março, e lá, em muitos municípios, a gente já aprovou a proposta e mandou para o Estado, que é o formato ascendente. Chegou no Estado, e agora, em maio, começaram as conferências estaduais. E nós, a primeira conferência estadual do país foi aqui no Rio Grande do Sul, e a gente foi para lá, semana retrasada, três dias de conferência para o quê? Garantir que a nossa proposta dos cuidados paliativos possa ir para a nacional, porque são estepes, são degraus. E aí, conseguimos, com muita mobilização, cor, movimento, música, material sendo distribuído diariamente, inclusive uma colinha, nós pedimos o apoio dos delegados, cerca de 3 mil delegados em Porto Alegre, para votarem nessa proposta para levar para a nacional, porque somente 20 propostas das estaduais sobem para a nacional. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tinha 220 propostas, e só 20 iriam para a nacional, cinco por eixo. E nós movimentamos muito fortemente, sensibilizando, falando da importância dos cuidados paliativos, carregamos a proposta 1026, e conseguimos aprovar essa proposta em segundo lugar, de 220, a mais votada. No eixo, a mais votada, a primeira, e nas 20 que foram para a nacional, a segunda mais votada. Então, foi um sucesso, e agora, outras conferências estão acontecendo. Hoje, ontem começou no Rio Grande do Norte, e outras vão acontecer até o final de maio, início de junho, em todo o país, e nós estamos com esse mesmo rito. O outro braço, o outro braço, só para complementar, para explicar, porque esse é um braço, o outro braço são as conferências livres, que é uma grande oportunidade que o Conselho Nacional de Saúde está dando para que a gente possa discutir questões temáticas. Então, as conferências são temáticas. E aí, nós fizemos, então, a semana passada, a primeira conferência livre nacional com o tema exclusivo cuidados paliativos, que foi um sucesso total com mais de 6 mil pessoas inscritas. Tá legal. E, bom, antes da gente voltar para essa parte da organização, das conferências, da preparação de uma política de cuidados paliativos, eu gostaria que você explicasse em linha de uma forma introdutória para quem tem pouco contato com esse assunto, para quem não é do ramo da saúde e não vai entender muito a importância, nunca ouviu falar muito da importância de cuidados paliativos, eu queria que você explicasse, porque, assim, eu penso que no imaginário geral de uma pessoa comum, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente imagina pessoas que estão em severas condições de adoecimento e muito próximas do próprio fim de sua vida. Cuidados paliativos trata somente disso mesmo? O que são cuidados paliativos no seu conceito mais abrangente? Então, o conceito, né, que vem da Organização Mundial da Saúde de cuidados paliativos é o seguinte, é uma estratégia que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida. Então, desde o momento do diagnóstico daquela doença até a finitude da vida. Deve ser ofertado para todas as pessoas cuidando do que precisam, né, cuidando dos aspectos físico, emocional, social e espiritual, cuidando da pessoa adoecida e também dos seus familiares, estendendo a fase de luto, inclusive, né, porque a gente pensa que aquela pessoa, ela é uma pessoa, ela tem que ser cuidada na sua integralidade e todo o seu entorno, né, que se envolve com aquela situação de adoecimento. Então, quando a gente fala, conta um pouco da história, né, mais recente dos cuidados paliativos, tudo começou, né, o cuidados paliativos mais modernos, a filosofia, lá na Inglaterra, como uma pessoa que ela é referência no mundo inteiro, porque ela trouxe o conceito da dor total, que a gente tem que aliviar, né, a dor total e o sofrimento humano. E ela, no pós-guerra, lá pela década de 60, ela tinha formação em enfermagem, ela era enfermeira, né, e ela, naquela situação de cuidar das pessoas, se deu conta que precisava ir além, cuidar das questões sociais também, acabou fazendo serviço social. E aí, depois, lá pelas tantas, ela se deu conta que o sofrimento humano, ele passa muito pelas questões físicas, dor, náusea, vômito, né, falta de ar, são sintomas físicos que a gente não consegue garantir a cura da doença, mas sim, temos que tratar rigorosamente para que essa pessoa não sofra por esses sintomas. E ela tinha dificuldade para prescrever remédios, inclusive, como, por exemplo, morfina e remédios mais fortes para a dor, porque os médicos da época não aderiam, né, então ela acabou fazendo medicina. Então, ela era assistente social, enfermeira e médica, e ali ela revolucionou e criou uma estrutura chamada Hospice, lá na Inglaterra, no San Christopher, que é referência mundial, até hoje, né, na área de atendimento às pessoas e também na área de educação, formação e tudo mais. Então, imagina, vamos falar uma coisa assim do dia a dia, né, a partir desse conceito. Uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que acaba de receber o diagnóstico de uma doença grave, como, por exemplo, câncer. Ela recebeu o diagnóstico e ela está bem, né, e vai começar toda a maratona do seu tratamento, que envolve, por exemplo, câncer de mama, né, envolve ali a biópsia, envolve a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, é um rito tradicional, pode variar, mas é mais ou menos por aí, e ela faz todo o tratamento com o objetivo da cura, né, inicialmente é esse o objetivo, e muitas se curam, boa parte se curam, mas é uma doença grave. Então, o cuidado paliativo tem que ser ofertado desde o começo, junto com o tratamento lá, com o oncologista, com o mastologista, com o ginecologista, enfim, que essa pessoa se trata, ela passa a ser atendida também no serviço de cuidados paliativos, lá no ambulatório, na unidade básica de saúde, lá no começo, cuidando dela junto, né, e na medida que a doença progride, né, e que alguns casos vão evoluir sem condições de cura, essa pessoa precisa receber muito mais cuidado, que muitas, é aquele chavão popular, ah, agora não tem mais nada para fazer, né, então nada para fazer significa, agora não vou conseguir te curar, então te vira, não, não é isso, nós defendemos que agora tem muito mais a que se fazer, e muita coisa a gente pode ofertar para que essa pessoa tenha qualidade de vida em toda a sua trajetória, então na medida que a doença progride, ela precisa ter outros lugares, lugares de cuidado, pode ser uma internação domiciliar, pode ser atendimento num ambulatório especializado, na própria atenção domiciliar, e domiciliar lá no território, que receba as equipes para cuidar dela no domicílio, em hospice, que são estruturas exclusivas de cuidado respirativo que a gente quer que implementem no SUS, e evitar ao máximo aquilo que acontece em geral, a via sacra, né, a pessoa está doente, ela está com muitos sintomas da doença e às vezes do tratamento, e para onde que ela vai para aliviar uma dor, vômito, falta de ar, algum sintoma que está causando sofrimento? Para o pronto-socorro, para as emergências, né, que chama até ambulância terapia, que o interior acaba levando, e é lá um grande sofrimento que acontece, porque ela fica longe da família, às vezes com um tempo de espera enorme por um leito, hotelaria péssima, porque não é lá o lugar para cuidar das pessoas, e o hospital também não é o melhor lugar, porque eu te pergunto para ti, e para o nosso usuário aqui, que está ouvindo, o nosso ouvinte, o usuário não ouvinte, se tu tivesse uma doença grave, né, será que tu gostaria de morrer ou a tua finitude da vida acontecer dentro do ambiente hospitalar? A grande maioria das pessoas não quer, elas querem ser cuidadas até o fim, no lugar que ela tem mais conforto, e na maioria das vezes é na sua própria casa, né, então, a gente precisa dar garantia de que sim, ela pode ficar em casa, mas ela vai ter que ter o cuidado de equipes, ela vai receber os medicamentos necessários, e ela vai receber todo o suporte para não ter sofrimento, inclusive na finitude da vida, então, cuidar apelativo é uma estratégia que urge se tornar uma política pública no SUS, porque hoje somente 7% das pessoas que precisam têm acesso, e onde que acontece esse acesso? Na grande maioria nos grandes centros, ali na região sudeste, alguma coisa no sul, e não tem uma política espalhada como política pública mesmo, então, uma criança quando nasce, todas as, é política pública, isso, todas as unidades básicas de saúde, tem lá a poeira e cultura que vai acompanhar aquela criancinha desde o começo até, né, ela crescer, é uma política, saúde da mulher, saúde do idoso, vacina, tudo é política pública, então, a gente quer que o cuidado apelativo também seja política pública e que aconteça lá na unidade básica de saúde, nos ambulatórios especializados, e que os profissionais passem a ser reconhecidos, que nem isso é, nós temos, eu tenho área de atuação, fiz prova de título pela, pela Academia Nacional de Cuidados Coletivos, mas o SUS hoje não reconhece como uma especialidade, um código que gere, inclusive, a remuneração, o faturamento e formas de contratualizar, então, tem muita coisa para se fazer, é necessário, porque 75% das pessoas que morrem no nosso país morrem por doenças crônicas, então, em algum momento da vida, pessoas com demências, com problemas pulmonares mais graves, pessoas sequeladas de traumas, sintomas neurológicos, em algum momento, a gente vai poder cuidar delas dando conforto e dignidade, porque isso deve ser um direito humano. Certo, e você falou que essa conferência livre de saúde em cuidados paliativos foi a primeira da história, então, a gente pode compreender também que é uma área que está se formando nesse momento presente, está em expansão agora, e tanto que vocês estão se organizando para conquistar legislações, é uma coisa nova também para o próprio Estado brasileiro recepcionar o conceito de cuidados paliativos e absorver ele no seu sistema de saúde. Você enxerga que esse Ministério tem visão, tem abertura para isso, de alguma maneira isso já chegou em Brasília, já chegou em quem toma decisões, a atual equipe da saúde tem noção da importância de cuidados paliativos? Boa pergunta, inclusive, ontem eu participei do lançamento da frente parlamentar, porque uma coisa vai contagiando a outra, então, eu acho que o 2023 vai ficar na história, na história do Brasil no que tangem os cuidados paliativos, porque além desse grandioso movimento dos paliativistas do Brasil inteiro, nós estamos também mobilizando as outras forças, porque nós pensamos que cuidados paliativos para acontecer tem que ter uma unidade, tem que ter a sociedade envolvida, o parlamento envolvido e também o executivo, e nesse sentido, ontem foi lançada a frente parlamentar mista, que envolvendo a Câmara Federal, deputados federais e o Senado, para criar, então, essa frente parlamentar em defesa dos cuidados paliativos. Ontem eu participei desse lançamento online e tinha uma colega paliativista lá presencialmente, os deputados, quem está liderando, isso é a deputada federal Luísa Canziani, do Paraná, e estavam outros deputados presentes, como, por exemplo, a deputada Maria do Rosário, que atualmente é segunda secretária da Câmara, reforçando, porque ela trabalhou muito fortemente com direitos humanos, a importância dessa política acontecer no nosso país. E estava lá também presente o representante do Ministério da Saúde, o doutor Newton Pereira, que fez uma fala e está disponível para quem quiser assistir esse lançamento, fez uma fala também valorizando esse movimento ascendente, de baixo para cima da frente paliativista e, ao mesmo tempo, reforçando que já estão criando um grupo de trabalho, inclusive, de alguma forma a gente está cutucando, porque em algumas agendas que tivemos em Brasília procuramos, porque a gente entende que esse governo está comprometido em qualificar o SUS, comprometido em garantir políticas públicas essenciais para a nossa população, e o doutor Newton fez essa fala dizendo que já está sendo criado um grupo de trabalho com vistas à criação da política. Em paralelo, também fizemos diálogos há menos de um mês, tivemos uma reunião a frente, membros da frente paliativista com a SAPS, que é a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, e fomos muito bem recebidos e já estamos colaborando e contribuindo, porque lá na SAPS, que agora, por exemplo, está sendo implementado o Mais Médicos, o Programa Mais Médicos vai espalhar por todo o Brasil, não é só em grandes centros, nós falamos da importância dessas equipes estarem sendo qualificadas ou, de alguma forma, se ambientando e tendo formação sobre cuidados paliativos. Então, eu estou muito feliz porque as coisas estão acontecendo de forma, posso dizer, engajada, não, engatada também, não, qual é a palavra? Engadeada. Engadeada, isso, então, as coisas estão andando e ontem, naquele lançamento, eu fiquei muito feliz porque vi que o Ministério da Saúde está, de fato, alinhado com essa defesa. Eu queria fazer outra pergunta, olhando para o futuro, como que você, como essa área do cuidado, dialoga, na sua visão, com a mudança demográfica projetada para o Brasil das próximas décadas, né? Queria que você fizesse aí uma possível conexão entre a expansão da área do cuidado paliativo com o próprio processo de mudança de perfil da população que vai se tornar um país com uma quantidade de pessoas idosas e mais velhas maior do que hoje em dia, né? Não, então, é importante essa pergunta, né? A gente tem alguns estudos que já apontam para isso há algum tempo, mas existe um desenho que eu gosto muito de citar nas minhas aulas, porque eu também dou aula de cuidados paliativos aqui, né? Que é a trajetória das doenças crônicas. Então, 75% das pessoas que morrem, morrem por doenças crônicas. Eu não estou nem falando das agudas, porque o cuidado paliativo é para pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida. Covid. Covid é uma doença grave que ameaça a vida e precisa de cuidado paliativo. Precisou muito e pena que não tinha política pública. Mas, nas doenças crônicas, nas fatias dos 75%, a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença grave hoje e ela leva o tempo lá da trajetória, né? Se a doença oncológica e que mais de 50% estão fora de possibilidade de cura, ela vem bem. E quando ela começa a apresentar sintomas, o declínio, o tempo de sobrevida, ele é muito menor, né? Então, é pouco tempo e a pessoa vai para a finitude e morre. Outros casos, o tempo de sobrevida é muito maior, como, por exemplo, demências. E aí é que é exponencial. Se a gente pensa que nós temos uma transição demográfica, as pessoas estão vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro é mais de 70 anos. Então, nós temos a transição demográfica e vivendo mais. E a consequência disso é a transição epidemiológica, ou seja, antigamente as pessoas morriam de infecção. Hoje não, as pessoas morrem por doenças crônicas. Em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares, aí vem o infarto, o AVC, principalmente, que é o derrame cerebral. Em segundo lugar, câncer. Em terceiro lugar, em alguns lugares, acidentes, mas em alguns lugares já passou a ser doença pulmonar. Então, são as doenças crônicas que, ao longo do tempo, vão ocasionando toda essa transição que a gente está vendo. Então, imagine lá na Inglaterra, na Europa, essa transição foi mais lenta, ela foi mais organizada e mais devagar. Aqui no Brasil, assim, de maior para a outra, está lá em cima o quantitativo de pessoas vivendo por mais de 60 anos e desenvolvendo doenças crônicas. São as duas situações mais graves que hoje, a gente tem buscado atentar a isso para pensar em política pública, são as demências, as demências e as doenças oncológicas. As demências, elas têm essa peculiaridade que a pessoa acaba de receber o diagnóstico e ela perde, né, todo, ao longo do tempo, a sua condição de autocuidado, perde, não tem mais lembranças, memórias, ao longo do tempo, vai perdendo a condição física e às vezes, né, em torno de 10, 12, até 20 anos, ela vai piorando, deteriorando e ela adoece e a família junto. E muitas vezes tem só um cuidador, né, que se sobrecarrega com aquilo, né, e não tem redes de cuidado. Então, os cuidados paliativos, ele vai além, além de aliviar o sintoma lá, ele tem que pensar em redes de cuidado. E nós estamos trabalhando agora, inclusive, nessa discussão com a atenção primária do Ministério da Saúde, com os cuidados paliativos comunitários, né, onde lá no território onde aquela pessoa mora, onde tem os agentes comunitários de saúde, onde tem os conselhos locais, né, as pessoas têm toda uma coisa de se conhecer naquela comunidade, e a questão da autoajuda, né, porque, às vezes, a ajuda passa por alguém que vai lá no supermercado comprar alguma coisa enquanto está aqui cuidando do familiar. Dar um descanso para o cuidador, ter lugares para essas pessoas ficarem. Então, eu faço parte aqui da Cuidativa, que pertence à Famed, da UFPEL, e aqui a gente tem uma unidade dia, que funciona segunda a sexta-feira, onde as pessoas vêm, consultam, mas também podem fazer outras coisas, outras práticas que eles façam se sentirem bem. Então, eu atendo no consultório, prescrevo o remédio para dor, mas ele está saindo dali, já vai fazer uma academia, vai fazer uma meditação, vai dançar, vai tomar um chazinho, então, possibilidades para falar de gente, de pessoas, e não de doenças, porque nós não somos um órgão, nós não somos uma doença, nós somos pessoas que têm biografias, histórias de vida, e que se identificam com práticas que lhes façam ser felizes, se sentir bem, independente do tempo de vida que se tem. Então, a Cicely Salders sempre falou disso, não importa o tempo de vida, o que importa é a qualidade que você vai ter nos seus dias de vida, muitas vezes, você tem lá um prolongamento artificial que não garante qualidade de vida, então, nesse sentido, da transição demográfica, pessoas vivendo mais, epidemiológica, com doenças crônicas, o cuidado paliativo, ele vai qualificar muito cuidado, e vai, inclusive, desonerar o Estado, porque, muitas vezes, se você tem uma articulação, por exemplo, nos Estados, tem muitos municípios, hospitais pequenos, que se chama HPP, hospital de pequeno porte, que eles não conseguem dar conta das necessidades, mas tudo para os hospitais para as cidades maiores, mas se eles estivessem lá articulados, como atenção domiciliar, equipes que fossem cuidar no domicílio, hospital lá para fazer algum manejo para aliviar sintoma, isso tudo garantiria uma organização em rede mais articulada, com o objetivo final de cuidar das pessoas na integralidade, físico, emocional, social e espiritual. Certo, você falou, nessa última resposta sobre o potencial dessa política em desonerar o Estado, eu gostaria que você comentasse um pouco como essa política de saúde a ser absorvida para o futuro, ainda está em gestação, vamos dizer assim, ainda está em fase de concepção e organização, como ela pode ajudar, como ela pode se refletir também no aspecto social social e econômico, tanto como também, inclusive, como geração de emprego no sistema de saúde, geração de cuidados para famílias que hoje sofrem muito para cuidar de seus entes que têm alguma doença, eu queria que você tentasse, fizesse para a gente, mostrasse para a gente alguma projeção, como vocês enxergam esse potencial socioeconômico do avanço dos cuidados paliativos no nosso sistema de saúde. Então, na verdade, quando a gente pensa em SUS, e como que os municípios se organizam, existem alguns formatos, por exemplo, Pelotas, ele tem saúde plena, então o gestor municipal da saúde, ele faz a gestão do município e também da própria região, hoje nós temos aí 25 municípios na macro região, é mais ou menos assim que os municípios se organizam, grandes municípios, servindo também de referência para municípios menores. A grande fatia de recursos do SUS, ela vai para onde, em geral? Vai para os hospitais, que é lá que tem a média e a alta complexidade, então os serviços que se instalam, que envolvem um quantitativo de oferta de serviços que a gente chama muitas vezes de tecnologias duras, exames, procedimentos, isso tudo acaba que é muito caro e consome quase toda a fatia de recursos do sistema de saúde. E muitos pacientes, muitas pessoas estão hospitalizadas e sendo submetidas a medidas que não vão levar a, digamos, a resolução do seu problema, né, e ao mesmo tempo causando sofrimento ali em função do não atendimento do seu desejo que é ficar em casa, sendo cuidado no próprio domicílio. E isso, o que acontece? Aumenta o tempo de internação, muitos gastos com equipes que cuidam no ambiente hospitalar, também com insumos, exames e apoio diagnóstico, então, com uma organização dos cuidados coletivos oferecendo outras possibilidades de cuidado e o exemplo que eu vou dar aqui é a Política Nacional de Atenção Domiciliar, que é o programa Melhor em Casa. Também foi uma luta, nós começamos lá em 2005 uma luta que tem que ter política pública de atenção domiciliar e em 2011 o governo implementou a Política Nacional de Atenção Domiciliar que é o programa Melhor em Casa. Hoje são mais de duas mil equipes em todo o Brasil com uma cobertura eu acho que em torno de 50% nos municípios médios e não tão pequenos mas médio para menor e lá o programa Melhor em Casa serve como um elo entre o hospital e a atenção primária. Então, uma pessoa que está no hospital porque ela tem que fazer curativo, porque ela tem que fazer medicação injetável, porque ela tem que fazer qualquer outro tipo de terapia e em casa não tem como fazer. Então, ela vai para casa e ela passa a ficar como se fosse no leito domiciliar e as equipes vão cuidar dela no domicílio e ela desonera aquele gasto dentro do ambiente hospitalar. Inclusive, tem um estudo que mostra e ele mostrou, acho que foi lá na USP que um grande quantitativo de pessoas que estavam no último dia de vida, em fase final de vida, no último dia de vida, fizeram um quantitativo enorme de exames. Para quem será que fizeram esses exames? Qual foi o benefício de fazer exames de uma pessoa que está morrendo? Então, quem ganha com isso? Porque a qualidade de vida da pessoa, obviamente, ela fica prejudicada e ao mesmo tempo pensando em desperdício, provavelmente não se ganha com isso. Então, qual que é a nossa proposta? Se a gente conseguir identificar todas as pessoas com necessidade de cuidados paliativos, organizar uma rede concatenada atenção primária, 60% das pessoas em cuidados paliativos podem se resolver lá na atenção primária o controle de sintomas. 20% em serviços intermediários, como por exemplo a atenção domiciliar. E só lá, talvez 10%, que precisa de serviços especializados em cuidados paliativos, que seria o hóspice, uma internação exclusiva. Então, se a gente organizar tudo isso, com certeza a gente vai ter a questão da efetividade, da eficácia, da resolução daquilo que importa, que é alívio de sofrimento e da dor total. E a consequência, obviamente, vai ser redução de gastos, principalmente no ambiente hospitalar, que é o cenário que mais consome recurso público. Tá legal. Eu sou Gabriel Brito, recebi Juliette Frippi, e esse é o nosso, o fim do nosso primeiro bloco do Pulso, o programa de entrevistas em saúde do Outra Saúde, o braço jornalístico do Outras Palavras. Agora, passamos ao bloco 2, as chamadas pílulas, onde vamos comentar algumas notícias do campo da saúde dos últimos dias. Eu vou começar por um lançamento, uma novidade trazida a público pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal nessa segunda-feira, que é a portaria que anunciou a renovação da política de equipes de saúde da família. Saem os chamados núcleos de atenção à saúde da família e entram os chamados e-multis, um codinome para equipes multiprofissionais, com ampliação de seu leque de profissionais do atendimento da atenção básica. Os investimentos prometidos para 2023 superam 700 milhões de reais e o Ministério afirma que a política pode alcançar 80 milhões de brasileiros, segundo o governo federal, negligenciados pelo desmonte do SUS dos últimos anos. O que você achou dessa novidade, Julieta? Eu achei uma grande notícia, na verdade, os NASF foram realmente sucateados e já, inclusive, já tinha uma orientação de que não teria mais NASF. Então, o que é o NASF para o nosso ouvinte? Os núcleos de atenção à saúde da família. Imagine que nós estamos numa UBS, num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, que tem as equipes lá com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, a equipe da estratégia de saúde da família que se constitui em um trabalho de oito horas dia, de segunda a sexta-feira, fazendo, então, todo o cuidado que envolve a estratégia de saúde da família, visitas domiciliares e todas as atribuições que envolvem a estratégia. Então, atende um paciente, atende um usuário e essa pessoa precisa de algum suporte que envolve o âmbito da nutrição, da reabilitação ou psicológico, né? Então, os NASF são profissionais que dão suporte para X equipes estratégicas da família. Fundamental, porque o que acontece? Se não tem o NASF, esses pacientes podem ficar a descobertos ou o tempo de cuidado deles pode se prolongar muito, eles vão ter que ser encaminhados para os centros especializados, congestionar a fila, porque é isso que acontece, né? Porque tem uma fila sempre enorme para as especialidades e a saída do NASF com certeza causou um grande prejuízo na fortaleza, né? Que era aquela relação estratégica da família e equipes multidisciplinares. Então, a chegada do EMULT com certeza vai qualificar ainda mais o cuidado lá na atenção primária saúde. Fico muito feliz com essa notícia. Sim, outro acontecimento importante que está em andamento ainda é a Assembleia Mundial da Saúde, né? Representantes do governo brasileiro, inclusive, estão em Genebra, onde se realiza a 76ª Assembleia Mundial da Saúde organizada pela OMS. Alguns dos objetivos centrais desse encontro que reúne várias lideranças e autoridades em saúde é a criação de um sistema global de vigilância sanitária de olho em futuras epidemias, algo que a própria OMS considera bastante factível, inclusive amplos setores do campo científico consideram que a possibilidade de novas epidemias de grande alcance a partir de algumas zoonoses, de algum vírus, estão no nosso radar próximo. E a Nízia Trindade, em nome do governo brasileiro, também falou em destravar monopólios farmacêuticos, democratizar produção e acesso de fármacos essenciais ao cotidiano da população, que foi outro aspecto também. Falou da produção de vacinas também dos países em desenvolvimento como uma arma importante de soberania e de cuidados da própria população por causa de futuros surtos epidêmicos. Enfim, Julieta, queria que você comentasse como tem observado essa Assembleia e a importância dela nesse momento. Então, eu fico pensando, é uma pena que a ministra Nízia não era ministra lá em 2020, uma pena, porque, na verdade, ela tem toda uma organização e constitui uma grande equipe para cuidar das pessoas, de ponta a ponta, de ponta a ponta, na atenção primária, nas outras estratégias e na questão da imunização. Então, está lá com ela, inclusive, o nosso querido Fernando Pigatto, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, que tem nos mantido informados ali nos grupos também como que está, o que está rolando lá. Então, a ministra Nízia está participando de inúmeras reuniões, né, e com aquela característica semelhante ao nosso querido presidente Lula, né, que é protagonismo, não é adjuvante e está lá para ser ouvida porque as experiências do Brasil, né, porque se a gente pensar na política nacional de imunização, o Brasil é referência mundial, né, teve esse desserviço aí nos últimos quatro anos, né, que infelizmente foi justamente na época da pandemia, né, que talvez em torno de 50% das pessoas que morreram pela Covid, né, tivessem sido salvas se tivesse tido acesso precoce às vacinas, então, esse movimento que aconteceu aí, eu participei recentemente também da Conferência Livre das Vítimas da Covid e familiares, né, que trazem toda uma argumentação, inclusive, de situações que podem se considerar como criminosas, né, e eu acho que esse evento que está acontecendo lá, envolvendo todos os países e com o Brasil sendo protagonista, com sugestões, né, para mim, isso aí vai resultar em uma grande organização verdadeiramente mundial dentro do contexto global da vigilância sanitária, então, se é pandemia, é pandemia, tem que ter já um, como é que diz, um checklist aí para, bom, se tem alguma outra situação pandêmica, que a gente faça o certo, desde o começo, em todos os países, inclusive, contando com a colaboração dos países mais ricos em relação aos países mais pobres, para que todo mundo tenha acesso ao mesmo tempo a tudo que é importante para salvar vidas. Então, eu estou muito orgulhosa da nossa comitiva aí do Ministério da Saúde e do Conselho de Saúde. Bom, e a última dessa nossa edição do Pulso é, se refere ao contexto brasileiro, mais especificamente, pelo menos, nesse primeiro momento ao Estado de São Paulo, que é uma notícia que percorreu bastante a mídia aí, foi um dos destaques do Outra Saúde nessa semana, que é o fato de famílias, usuárias de planos privados de saúde, denunciarem o cancelamento unilateral de planos de saúde para usuários que fazem tratamentos tidos como caros no sistema privado de saúde, como, por exemplo, tratamentos de câncer e terapias para pessoas diagnosticadas com autismo. o expediente, o caso é investigado pelo Ministério Público de São Paulo e a deputada Andréia Werner afirma que as denúncias das famílias passaram a seguir um padrão a partir de abril, quando começaram a se avolumar. A Andréia Werner era uma deputada paulista que se notabilizou bastante na luta pelos direitos das crianças autistas, ainda tem uma, ela é fundadora da organização Lagarta Vira Pulpa, que reúne mães de crianças autistas que nos últimos anos se destacaram na luta pelos direitos à saúde e à inclusão social de crianças do espectro autista. Essas famílias e as empresas também já tiveram um grande enfrentamento em 2022, naquilo que a gente chamou aqui de batalha do rol taxativo, quando as operadoras privadas tentaram abolir o rol exemplificativo tentando manter o que elas consideravam o rol taxativo que era uma lista fixa de tratamentos disponíveis aos usuários de planos privados de saúde e as famílias em especial de crianças com trânsito com terapia que fazem terapias autistas muitas vezes recorrem a tratamentos não convencionais que ainda não tem uma comprovação científica definitiva e isso gerou muita judicialização na área na relação entre usuários de planos privados e asseguradoras queria saber como você está acompanhando essa história toda então eu na verdade eu não estou acompanhando bem de perto essa notícia de São Paulo eu não tinha conhecimento mas eu quero dizer que na verdade a saúde suplementar que são os planos de saúde eles não têm total autonomia sobre questões políticas que envolvem o cuidado do cidadão da população brasileira então eu penso que o Ministério da Saúde de alguma forma deve estar agindo já para que evite essa relação de descontinuidade unilateral única e simplesmente pensando em lucro e não não despesa porque a saúde suplementar os planos de saúde eles têm essa visão o que é mais barato para mim o que eu posso fazer para reduzir a minha despesa diferente dos gestores que hoje estão no Ministério da Saúde que tratam saúde como investimento como igual a educação que precisa cuidar das pessoas e não tratar isso como puramente como uma despesa então as comunidades autistas elas estão sofrendo muito porque tem um quantitativo enorme de pessoas que precisam de cuidado e que muitas vezes tem fila para acessar até consultas e o próprio tratamento então os tratamentos ditos complementares e eu não sei se seria essa talvez algum comentário relacionado a isso mas nós sabemos que tem associações no Brasil que estão produzindo óleo de cannabis para uso né de pessoas com autismo eu não é a minha praia não me dedico a isso mas o que se tem de informações é que muitas pessoas se beneficiam então eu penso que o Ministério da Saúde vai ter que ajudar nessa linha da pesquisa para aprofundar quais são os benefícios né disso um tratamento complementar e se isso de fato causa gera benefício que as pessoas melhoram e que se conseguem seguir tocar sua vida com mais autonomia né talvez o Ministério da Saúde precise trabalhar com os planos de saúde para que garantam acesso a isso também não só no público mas também na saúde suplementar não sei se bem se te respondi sim sim é isso nós encerramos a edição de 25 de maio de 2023 no pulso eu sou Gabriel Brito repórter do Outra Saúde e recebi Julieta Carriconde Frippi da frente paliativista brasileira muito obrigado Juliana fique Julieta à vontade para as suas considerações finais então agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de a gente poder estar falando sobre cuidados paliativos e saúde em geral quero dizer para os nossos ouvintes que nós estamos aqui no meio do olho do furacão dessa luta dos cuidados paliativos e está sendo uma luta muito bonita a gente tem acionado inclusive a comunidade em geral para apoiar e no seu estado ou no seu município que está acontecendo essa discussão sobre cuidados paliativos quando você enxergar alguém com a camisa laranja escrito cuidados paliativos política pública já por favor apoie pergunte para as pessoas o que é isso que com certeza a gente vai ter um diferencial muito grande na política nacional que será implementada muito obrigada muito bem siga o Outra Saúde siga o Outras Palavras nas redes sociais se inscrevam no nosso canal e se puderem dar aquela força podem ajudar no nosso financiamento coletivo entrando em apoia.se barra outras palavras Um abraço a todos e até a próxima e até a próxima Vamos lá.